Friuzão é o tema agora do Express CNN, tem uma massa de ar frio que chega hoje ao sul do país e promete derrubar as temperaturas. Yara Maggioni vai contar pra gente que pode ter geada e até neve. Vai nevar onde exatamente, caso neve? Yara, que já tá toda empacotada ali, toda agasalhada. Bem-vinda, Yara. Ah, já tá frio, não tá tanto porque a previsão é de temperaturas ainda mais baixas, mas sim, nessa época do ano, afinal, é inverno e no sul faz frio sim. Agora, a neve, se ela vier, é bom a gente deixar claro que há uma pequena possibilidade aí pras regiões de serra, tanto de Santa Catarina como também do Rio Grande do Sul. Agora, a previsão de geada é praticamente pra todo o território dos três estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com exceção das regiões litorâneas. Então, tem essa possibilidade de geada porque as temperaturas vão cair bastante, especialmente nos próximos dias. Pra amanhã, quinta-feira, ainda tem previsão de instabilidades, ou seja, de chuva, tanto pra Santa Catarina como para o Paraná, mas depois, quando a frente fria passa, frente fria que trá chuva, vem a massa de ar polar, aí sim, derrubando as temperaturas. Em Curitiba, por exemplo, o dia mais frio deve ser na próxima sexta-feira. E é claro que a gente está falando pro Brasil todo, algumas pessoas estão assistindo e pensando, poxa, mas no inverno, no sul, é frio mesmo. Só que essa frente fria, ela deve avançar até o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e também a parte sul do estado de Goiás. Isso levando chuva, instabilidades. A chuva não vai chegar até Brasília, cidade que está há muito tempo sem instabilidades, mas sim, as temperaturas vão cair também. Agora, pra São Paulo, previsão de temperaturas baixíssimas, especialmente a partir de sexta-feira e também pro fim de semana. Há, inclusive, possibilidade de que no estado de São Paulo, de maneira geral, haja recorde de frio pra esse 2022. E pra sexta-feira, uma informação importante pra todos os que moram em São Paulo já se programarem, O dia deve começar geladinho, cerca de 15 graus, mas a temperatura vai cair ainda mais no decorrer de sexta-feira. Então, saia agasalhado e leve uma blusa extra, porque pode ser que a temperatura despenque ainda mais, chegando aí a 9, 8 graus na próxima sexta-feira e na capital paulista, na cidade de São Paulo. Então, o frio deve avançar pra boa parte do país, despencando as temperaturas no sul e trazendo, até pode ser que tenhamos o fenômeno já observado em outros momentos nesse ano, mas a neve nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eu volto com vocês no estúdio. Meu Deus. Rinha nossa, obrigada, hein, Yara? Friuzão pra algumas pessoas, algumas regiões. Em São Paulo, é uma loucura. Amanhã, 31 de máximo e sexta-feira, 12 de máximo. Não, é uma amplitude térmica, né, de 30 pra 10, por isso que você tem que sair bastante preparado. Vai sair com uma roupinha mais leve, mas leva um casaco pesado na mochila, porque depois, na hora que você sair do trabalho, você vai precisar.